Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Fraternos e fraternas, que bom estarmos mais uma vez juntos e reunidos desta maneira para trabalharmos em nós mesmos a oportunidade da comunicação, da prece e das irradiações. Vamos então ao texto. O capítulo que pegamos aqui é o capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. A forma nada vale. O pensamento é tudo. Os Espíritos sempre dizem isso. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grandes números de palavras, com as quais nada tem a ver o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma orientação, é apenas para fixar ideias, e sobretudo, para chamar a atenção de certos princípios que são importantes na doutrina. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não traz nenhuma situação diferente que se possa crer, nem ainda menos para nós, os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus não aceita todas as formas sinceras de manifestação. Não há, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova nenhuma outra. Crer que Deus se atenha a uma fórmula é emprestar-lhe pequenez e estar próximo das paixões da humanidade. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem frasiologia inútil, nem fluxo de epítetos. Numa palavra, deve fazer refletir. Temos aqui, já nos parece, um conjunto de ideias e ensinamentos que podem nos inspirar para o encontro de hoje. A forma de nada vale. O pensamento é tudo. Ora só, que profundidade tem isso. Porque nós buscamos, talvez, nesta situação de orar, uma comunicação. Uma comunicação que diga realmente não de uma manifestação externa, não de uma aparência, mas sim daquilo que trazemos dentro de nós. Que pensamos, que verbalizamos e que sentimos. Ou que sentimos, porque é muito importante. É muito importante uma coisa que fazemos por inteiro e uma coisa que fazemos de qualquer jeito. Você vai conversar com uma pessoa e começa a falar para ela e ela te diz, vai falando aí, vai falando aí, que eu estou te ouvindo. Você se sente realmente ouvido? Você se sente realmente sendo, recebendo a atenção daquela pessoa? Parece que, quando você tem o olhar daquela pessoa, olhando para você, essa atenção realmente se manifesta. E mais que isso, ela se mostra verdadeira, não é? Mais profunda, mais sintonizada. E a nossa oração, talvez tenha exatamente essa possibilidade de se concretizar através do quê? Da nossa condição de nos manifestarmos claramente para realizar o nosso encontro. o encontro que fazemos uns com os outros. E o que vale, então, o que vale é fazer por inteiro. O que vale é botar realmente a nossa sintonia, o nosso foco, a nossa disposição. Porque a espiritualidade está focada em nós o tempo inteiro, não é? seja de acordo com as suas convicções e de uma maneira que mais toque o seu coração. É isso. Não tenha dúvida. Um bom pensamento vale muito mais que o número de palavras. Claro, não tenha dúvida. Eu ficar aqui dizendo coisas e coisas e coisas, opa, né? Então, a fórmula que existe é seja você mesmo se comunicando. Seja você mesmo dizendo do jeito que quer e como puder. Mas seja você. Você abrindo essa comunicação. E olha que coisa legal. Quando você vai se comunicar, o que que você diz? Alô, tudo bem? Como vai? Você diz Oi, bom dia, tudo bom? E aí, como é que está? Pois é, você de alguma maneira enfoca uma coisa legal para a sua comunicação, né? E isso é importante na medida em que o seu objetivo está em iniciar uma comunicação, né? E o nosso texto falou ali de uma palavra epíteto, né? Puxa, o que é isso aí? Bom, o epíteto é uma palavra que você usa para uma espécie de apelido, de outra maneira de falar com as pessoas. Né? Você chega para alguém e diz meu querido amigo, meu grande amigo, prezados e prezadas, fraternos e fraternas. Isto é um epíteto, é uma maneira de dizer de uma outra forma uma coisa daquela pessoa. Muitas pessoas se referem querido mestre, amado mestre Jesus e tantas outras formas carinhosas e respeitosas para iniciar a sua conversação, né? Laborioso e paciente anjo da guarda que me acompanha, meu inspirador, né? A quem do tanto trabalho. É um epíteto, né? Uma forma de dizer, né? E que talvez estabeleça até um carinho, estabeleça uma proximidade, mas acima de tudo, né? É um jeito especial, talvez, de poder reconhecer e abrir essa comunicação. E o que que é importante nisso? É o meu jeito de ser, é o seu jeito de ser. E é, talvez, a forma mais simples, a sua forma especial de estabelecer a sua comunicação. Do jeito que você é. E há uma questão legal aqui, de que à medida em que a gente vai se comunicando, você abre esse espaço para que as coisas fluam. E fluindo, elas se tornam mais simples, mais especiais. Ou, você vai fazer oração, o que que eu vou dizer? não, diga aquilo que você pode dizer de uma maneira simples, como faria. E, talvez, essa simplicidade seja muito legal. Você veja que, ainda que não exista nenhum tipo de fórmula, nenhum tipo de situação que deva ser feita, naqueles tempos de Jesus, Jesus utilizou uma fórmula, que foi essa oração chamada, oração dominical. Oração dominical não significa a oração do domingo, ou a oração da manhã, embora seja muito legal que tenhamos como hábito fazer uma oração da manhã, como, por exemplo, o Pai Nosso, de noite, talvez naquele momento de reflexão em que avaliamos o dia, quais foram as coisas boas que eu recebi dos outros, quais foram as coisas boas que eu fiz para os outros, que coisas não foram muito boas e eu tenho que melhorar, e como vou poder fazer para melhorar isso? Sabe, esse momento de revisão do nosso dia, aquele momento de intimidade em que vamos nos colocar com a cabeça sobre o travesseiro, não apenas porque não aguento mais, estou louco de sono, foi estafante, não para esvaziar, mas para dizer eu agradeço esse dia, que bom que eu vivi isso, e eu tenho consciência agora do dia que passou, embora muitas vezes durante esse dia eu não tenha tido essa consciência, agora vou revisá-la e amanhã terei um propósito, talvez um pouquinho melhor para fazer um dia mais especial e amanhã quando acordar não vão dizer, sei lá, segunda-feira, está com cara de segunda-feira, não, vamos fazer com cara de domingo, não é? Vamos fazer com alegria de viver, vamos fazer com que as coisas sejam para se aproveitar, e esse é o sentimento talvez da oração que a gente possa colocar aqui, porque quando a gente está mais descontraído, mais simples, a experiência do Pai Nosso, ela transcende a uma coisa, as pessoas daquela época não sabiam talvez como se dirigir ao Pai, e o pensamento de Jesus, a proposta de Jesus foi a de dizer, digam assim, Pai Nosso, e vejam que incrível é isso, Pai significa alguém, uma criança que procura o aconchego, a proximidade, dizer, Pai, Mãe, significa eu sei a quem buscar, eu sei para quem me dirigir, eu sei aonde eu posso me sentir protegido, e aonde eu posso realmente trazer a minha dúvida, a minha questão naquele momento, além de estabelecer esse reconhecimento de algo mais Pai, o Pai também é uma forma extremamente simples, posso usar do epítero? Posso, mas posso dizer simplesmente Pai, e talvez isso seja o máximo de relacionamento, de sinceridade, de aproximação que nesse momento possamos ter. Pai, Mãe, parece até que talvez isso tenha acontecido com você e na sua família, os pais, o pai e a mãe, muitas vezes ficam lá dizendo que o filhinho, o nenenzinho, a primeira palavra que disse foi pai, e era pai, foi mamã, e era mãe, ele falou a primeira palavra que falou foi mãe, não foi pai, não foi pai sim, e aí por quê? Porque há uma disputa de ser reconhecido pelo filho, de receber o carinho do filho, de perceber que o filho lhe procura, está querendo lhe conhecer, lhe reconhecer, e isso é muito legal, porque essa é a dimensão humana, mas tem uma dimensão divina, quando eu digo pai, quando dizemos pai nosso, não é o meu pai, é o pai de todos nós, e eu reconheço a grandeza, essa coisa maravilhosa, da origem da vida, de todas as coisas, é de todos nós, e o texto é muito legal, quando diz, não é, de que, vou procurar aqui, que as preces são boas em todos os cultos, quando ditas de coração, isso aqui é esse nosso, o pai é de todos, não é, o pai é de todos, e não é o pai da minha doutrina, não é o pai da minha religião, não é meu, mas nosso, e esse nosso já nos coloca, né, na participação com todos, na irmandade, na coletividade, na consciência cósmica, da complexidade de que todos, 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 somos filhos, não é, e isso é maravilhoso, então, duas palavrinhas, pai nosso, puxa, quanta coisa tá sendo dita aí, né, eu reconhecer essa paternidade, eu sou filho, né, eu tenho, né, eu tenho uma família, né, a família cristã, a família de Jesus, a família que reconhece, né, que há um pai, que nós não estamos soltos pelo mundo, que não temos nem pai, nem mãe, sim, temos, temos sim, temos toda uma espiritualidade a nos cuidar, e mais que isso, querendo que a gente alcance sucesso em uma caminhada em direção à evolução, não sei se é pra lá, se é pra cá, mas a evolução, evoluir, talvez evoluir seja assim, sei lá, né, para todos os lados, enfim, mas o importante é que evolução, né, que é o caminho que fazemos aqui, né, nós vamos parar aqui a nossa reflexão, espero que você tenha tido, né, um momento de insight, de entendimento, e vou convidá-lo, vou convidá-la pra fazermos preces e radiações. Irmãos, vamos nos unir e unir nossas almas confiantes para dedicar nossos pensamentos e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos, vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações. preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para que esses irmãos encontrem mais serenidade, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, só avisando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo pedindo tuas bênçãos para esses irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e do teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares, Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, dos sofrimentos, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros, que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes e todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.